Pessoal, eu quero que vocês entendam que hoje não é mais uma oportunidade você estar no Instagram ou não estar. Não é mais uma questão de entretenimento. Puxa, que legal, parei de trabalhar, saí, vou para casa, agora eu vou me entreter. Deixa eu abrir o Instagram para me entreter. Eu acho que foi-se a época que isso era uma realidade. Hoje, na verdade, a gente abre o Instagram para fazer negócios. A gente abre uma rede social para fazer negócios, para fazer dinheiro, para ganhar vendas. Não simplesmente seguidores. Os seguidores são resultado do trabalho que a gente vem colocando na rede social. Mas é possível hoje você, com bom conteúdo, com boas fotos, com uma boa comunicação, você conseguir monetizar a sua rede social. O que é monetizar a sua rede social? É ganhar dinheiro com a sua rede social. Tem duas formas. Ou você vende conteúdo, ou você já é uma pessoa com uma grande audiência e vende espaço na sua conta para as pessoas anunciarem e te pagarem por isso. Ou, se não, você usa a rede social como um grande portal de vendas. Hoje, a rede social, você pode simplesmente transformar ela, conectar milhões de pessoas com uma única rede social, onde quem comanda é você. Você não precisa pagar ninguém para anunciar lá. É de graça. As grandes empresas do mundo estão presentes no Instagram. E você tem isso, essa possibilidade de graça. E, além disso, você tem o beabá do conteúdo culinário e o intensivão de foto de comida com o seu celular para aprender a dominar esse bichinho aqui e fazer as coisas fluírem, fazer o seu negócio prosperar. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos lá. Começando do zero aqui, a gente abre o nosso Instagram. Aqui eu estava vendo meus stories. Andréia, isso daqui é a bio, tá? Quando eu falo link na bio, significa que o link está na biografia do meu perfil. Aqui é o meu perfil, Beto Alge. E aqui, as primeiras quatro linhas de apresentação. Isso daqui é a biografia do meu perfil. Isso é a bio. Quando vocês verem nos meus stories falando link na bio ou vocês lerem em algum post, link na bio, está falando que é esse linkzinho azul aqui, está vendo? O site, o pessoal do Instagram gosta de chamar de link na bio, porque é descoladão, é para frentex. Então, a gente chama de link na bio essa parada aqui. Beleza. Depois de entender isso, eu quero que... Eu perguntei o nicho de vocês por um motivo específico, tá? Vocês precisam ter claro, assim, por exemplo, eu respondi. Ah, eu faço confeitaria saudável. Confeita doces zero. Doce zero, que é doce zero açúcar, eu imagino, né? Você fez isso. Você abriu o seu perfil. Você leu as primeiras quatro linhas. Está claro que você faz doce zero, que esse é seu trabalho, que você está no Instagram para isso, e que a pessoa que entrar no seu Instagram, ela vai ter informações sobre isso. Está claro essa informação? Precisa estar. Se você quer que uma pessoa abra o seu perfil, ela seja convidada por uma foto bonita, do nada ela abre e queira ficar lá dentro, você precisa dar o máximo de clareza para essa pessoa, tá bom? É muito... Isso é indispensável. Eu diria, vamos fazer a imagem. A foto bonita é o nosso cartão de visitas. Por quê? A pessoa vai estar lá, de boa, passando o feed dela. Estou passando meu feed, do nada, uma foto bonita. Ela gosta daquilo, ela fala, nossa, charcutaria, que legal, eu amo charcutaria. Deixa eu ver mais sobre essa conta. Aí ela clica na conta. Quando ela clica, aí sim ela vai ter a segunda impressão de você. E essa segunda impressão é o que pode conquistar a pessoa para sempre ou fazer ela sair imediatamente do seu perfil. Então, eu até faço o desafio com vocês. Depois de vocês fazerem esse raio-x, ajeitarem o seu perfil com essas oito etapas que eu vou passar hoje, eu quero que depois vocês passem o seu celular quando você estiver na frente de uma pessoa desconhecida. Pega seu celular ou alguém pode ser conhecido, mas que não conhece muito seu Instagram. Você pluga assim seu celular, você... Pluga não. Você dá o seu celular para a pessoa e fala, olha, esse daqui é meu Instagram. O que você entende disso daqui? Dessas primeiras quatro linhas? Só para você ver o que a pessoa vai te falar. Para saber se realmente você está com o seu negócio bem ajeitado na rede social. Fala, puxa, estou com clareza. A pessoa que entra sabe o que eu faço. Então, é indispensável você fazer isso. Agora, deixa eu plugar de novo. Eu quero compartilhar aqui a tela com vocês. Ainda não achei a minha bio ideal. A Fernanda Maciel, ela vai achar. Ela vai achar. Nós vamos juntos achar essa bio ideal, Fernanda. Então, aqui, nossa bio, primeira coisa que você tem que definir, qual é o seu nicho. Aí, tem uma parada que se chama subnicho, que eu acho que para quem está começando, é uma boa sacada. É uma coisa legal de se fazer, que foi como eu comecei. Então, por exemplo, você tem o seu nicho que é confeitaria. Ah, o meu nicho é confeitaria. Aí, você tem o seu subnicho, que é bolos. Dentro da confeitaria, eu sou especialista em bolos. E aí, dentro, você ainda tem o sub-subnicho, que é o quê? Eu faço, por exemplo, a gente estava conversando com uma pessoa da Noruega. E ela falou, puxa, eu faço mini cakes, que é um segmento dentro da confeitaria, dentro do bolo. Então, é o sub-sub-subnicho. A pessoa é do nicho de confeitaria, do nicho de bolos, do nicho mini cakes. Então, é o nicho dentro do nicho, dentro do nicho. O que é bom fazer isso para quem está começando? Porque tem pouca gente que é especialista como você. No caso, essa moça da Noruega, ela falou, puxa, eu não vejo ninguém especializado nessa categoria de receita mini cakes. Ou seja, se ela entrar no Instagram, ela vai ser a rainha dos mini cakes. Por quê? Porque só ela faz. Então, ela já se tornou uma autoridade daquilo. Então, é fácil você ganhar o seu espaço. Quando eu comecei, eu queria compartilhar receitas. Eu era uma pessoa que só fazia receitas. Eu não trabalhava com isso. Era meu hobby. Eu gostava de fazer receitas. Eu fazia receitas. Meu nicho era receitas. Meu sub-nicho era receitas saudáveis. Meu sub-sub-nicho dentro de receitas saudáveis era smoothies. E para quem não sabe, é uma categoria de receitas como se fosse um açaí cremoso, só que à base de várias frutas. Um negócio coloridão, cremoso, todo bonitão. Então, eu me especializei nisso. Falei, eu vou ser o cara dos esmures. Só fazia esmure. Tum, 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 tum. Rapidão. O Beto virou o cara dos esmures. Comecei a dar consultoria aqui em São Paulo. Desenvolvi prato para restaurante. Desenvolvi prato para grandes marcas. E por aí foi. E aí nasceu o Beto Auge. Começou a parada a ganhar uma dimensão diferente. E aí nasceu o Beto Auge. E aí nasceu o Beto Auge. E aí nasceu o Beto Auge. Obrigado.